passado? mais que passado aquele passado deixar pra trás mas esses foram os nossos dias de glória é quem a gente é é quem a gente foi a gente passou por tudo aquilo pro nosso bebê não ter que passar quer saber você tá certa daqui pra frente nossa única missão é proteger nosso bebê e fique tranquila o rockzão aqui tá pronto pro serviço